Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é de 5 coisas que eu estou amando e são 5 coisas bem aleatórias, tá? Não peguei só de maquiagem, eu peguei tipo coisas aleatórias mesmo mas são coisas que eu estou realmente amando e eu achei que vocês iam gostar desse tipo de vídeo então se você quer ver essas 5 coisas que eu estou amando continue assistindo Bom, e a primeira coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês eu comecei usando em janeiro e eu tô tipo apaixonada sério, que é o meu planner eu gravei um vídeo pra vocês de unboxing ele é um planner da My Planner Colibri eu contei tudo direitinho, quanto eu paguei sobre a loja e tudo mais que eu achei que foi o melhor custo-benefício Bom, e por que eu estou amando o meu planner? E eu não sei vocês, mas eu sempre colocava nas minhas metas do ano ser mais organizada e eu falei, bom, como que eu posso melhorar isso? Então eu acho que o planner, ele ajuda demais porque assim, dentro dele, ele tem as divisórias dos meses e ele tem tanto o planejamento mensal que você bate o olho e vê tudo que você tem pra fazer no mês quanto o planejamento diário então assim, todos os dias, um dia antes ou até tipo no começo da semana eu pego um dia e falo assim bom, vou planejar a minha semana o que eu tenho pra fazer? e aí eu vou venho aqui no meu planner ele é assim, ó tá vendo? ele tem uns quadradinhos e eu simplesmente vou planejando tipo, ah, essa semana, por exemplo a gente tá fazendo aqui o VEDA, né? no canal então assim, ah, eu quero gravar tal vídeo, tal vídeo quero postar uma foto tal no Instagram quero tirar foto de look eu preciso comprar a ração da Alice se, por exemplo, ah, eu preciso mandar os produtinhos pra ganhadora do sorteio enfim, eu planejo tudo eu coloco tudo aqui, horário meu planejamento, assim, o que eu quero pra minha semana porque às vezes, assim, você, tipo, planeja fazer alguma coisa mas ainda não tem muita certeza então tipo assim, quero começar minha dieta aí sempre tem essa parte aqui do lado que você coloca seus objetivos da semana então vamos supor, ah, então eu vou começar a dieta essa semana aí eu coloco dieta aí todo final da semana eu venho aqui olhar pra ver como é que tá meu planejamento se eu alcancei meus objetivos então tipo, ah, eu comecei minha dieta comecei aí eu vou lá e faço tipo um check do lado e beleza, sabe? assim, então eu consigo me organizar super tem me ajudado muito no VEDA tudo que eu preciso gravar eu coloco aqui as ideias, as sugestões de vocês estão todas anotadas aqui, todas mesmo eu levo muito em consideração as sugestões que vocês me dão então tá tudo aqui tipo assim, se eu perder isso aqui é minha vida, sabe? bom, outra coisa que eu tô amando que eu ganhei de aniversário da minha mãe, né? dos meus pais, aliás e eu tô tipo, muito apaixonada que foi esse perfume aqui ó, vou mostrar de pertinho pra vocês é um Prada ele é o Prada Amber eu acho que é assim que fala e gente, eu uso esse perfume há muito, muito, muito tempo eu uso mais ou menos há uns 7 anos e eu não sou aquele tipo de pessoa que tem vários perfumes em casa que gosta de comprar perfumes diferentes na verdade eu gosto de ter um cheiro meu, sabe? tipo, uma característica minha e eu gosto muito que as pessoas lembrem de mim com esse perfume aqui então tipo, várias vezes eu já escutei nossa, Babi, senti seu cheiro em tal lugar é, ai, tipo, sei lá é, tava conversando com uma pessoa e tava com um cheiro, tipo assim tava com um cheiro igual o seu como se fosse, sabe? tipo, lembra de mim conversando com outras pessoas em outros lugares e tal eu lembro, inclusive, que quando eu comecei a namorar eu, tipo, já usava esse perfume aqui e ele chegou em mim uma vez e falou assim nossa, eu tava conversando com a minha prima e eu senti o seu cheiro nela tipo, é muito engraçado, né? então as pessoas realmente lembram de mim com esse perfume aqui e ele é o perfume da minha vida tanto que eu uso há sete anos e juro, é o perfume é muito maravilhoso eu entrei aqui no site da Sephora pra ler um pouquinho sobre ele porque eu sou péssima pra descrever perfume então aqui ele fala que foi o primeiro perfume da Prada então tipo assim, é o primeiro a primeira fragrância deles foi essa daqui tanto que antes não chamava Prada Amber era Prada só aí acho que agora eles colocaram o nome porque tem, tipo, diversas, né? e eu vou ler um pouquinho do que ele tem porque, gente, eu sou, juro, muito péssima pra descrever perfume então aqui, ó ele é uma fragrância oriental amadeirada eu não gosto de perfume doce, tá? ou cítrico sei lá, eu gosto de perfume amadeirado gosto de perfume forte tá? tipo, bem marcante então esse perfume aqui é incrível o que mais? tô no site da Sephora tô lendo mesmo, tá, gente? porque senão não ia dar certo olha, tem óleo de bergamota italiana óleo de laranja mimosa da Índia bálsamo do Peru é... que mais? absoluto de rosa tem baunilha enfim tem muitas coisas então, tipo, eu falei só um pouquinho mas tem mais coisas e aqui fala que ele é composto por 40% de produtos naturais fiquei muito feliz que eu ganhei ele de aniversário porque eu tava usando um outro porque eu vou confessar que ele não é um perfume barato infelizmente é... então às vezes acaba e eu falo ai, não vou comprar agora porque, nossa, como é caro e tal aí eu posso até usar outro mas, assim, não sou eu, parece eu passo, mas, tipo assim eu não consigo me identificar eu não sei se isso faz sentido pra alguém mas... é engraçado e quando eu passei de novo no meu aniversário que eu ganhei eu fiz assim nossa, sou eu, sabe? é... é muito incrível eu adoro essa relação de perfume com as pessoas, né? então esse aqui, gente sou eu em forma de perfume, tá? bom, meus amores próximo produtinho, então que eu tô amando e vim aqui mostrar pra vocês eu fiquei um pouco em dúvida na verdade se eu falava dele pra vocês ou não porque eu recebi esse produto há uma semana, mais ou menos pra ser bem sincera há oito dias eu recebi esse produto hoje é terça-feira, dia 4 e esse vídeo vai ao ar hoje e eu fiquei pensando bom, será que eu falo do produto? mas é porque, assim se ele realmente não tivesse me chamado tanta atenção ele com certeza não estaria aqui tô, tipo, simplesmente apaixonada me surpreendeu, assim demais que é o corretivo Cover Plus da Dazzle Dazzle é uma marca nova da Renaudet é um lançamento e eu recebi, né? vocês viram o vídeo de recebidos eu acho e eu recebi na cor médio 02 eu até falei será que essa cor tá um pouco escura pra mim? mas eu achei que ele cobriu super minha olheira então, ó essa aqui é a embalagem dele chama Cover Plus e ele é um corretivo cremoso tá? ele vem nesse potinho aqui assim e é um corretivo de alta cobertura sim, gente ele cobre toda a minha olheira inteira, assim, sabe? tipo, você fala até eu me assustei no dia que eu usei eu fiz assim nossa, mas eu tô com uma cara de, tipo, acordada sabe? uma cara de não sei, tipo, pele bonita e aí eu comecei a me tocar do corretivo eu falei nossa, mas tá fazendo toda a diferença na minha maquiagem e é um corretivo mesmo e eu tô, tipo, impressionada é um corretivo mesmo de alta cobertura ele é cremosinho ele tem uma textura gostosa ele é cremoso mesmo ele não é duro nem nada é... e eu achei ele muito bom eu acho legal vim dar esse tipo de dica pra vocês porque é um corretivo, assim de fácil acesso tá? eu vou deixar também os contatinhos da Vera aqui embaixo pra vocês pra quem tiver interesse em testar eu entrei no site pra ver preço porque eu falei como assim? deixa eu ver quanto custa esse corretivo ele custa 30 reais eu achei um preço bom pra um corretivo porque ele é muito maravilhoso muito mesmo cobre super bem inclusive a minha mãe que tem muita olheira eu falei mãe vou testar em você porque em mim deu super certo eu tô, tipo, simplesmente apaixonada por esse corretivo é... eu não indico corretivo assim cremosinho pra pessoas que tem tipo, a pele mais madura muitas linhas de expressão aqui abaixo dos olhos eu tenho porém o hidrato super então é lógico que se você tiver linhas ele pode craquelar ele é um corretivo cremoso e corretivo pra pele madura é mais indicado corretivo líquido então eu tô sendo super sincera com vocês mas comigo eu que hidrato a minha região dos olhos sério eu estou apaixonada mesmo bom próximo produto que eu vou mostrar pra vocês eu mostrei no meu vídeo de comprinhas na liberdade e sério eu não parei de usar um segundo eu tô simplesmente apaixonada que é a esponjinha da Real Techniques não reparem que ela está suja porque eu uso tipo, todos os dias eu posso lavar mas eu usei hoje e aí ela está sujinha mas eu tenho que mostrar ela pra vocês ela tá grandinha porque ela tá úmida então eu umideço ela todos os dias né pra aplicar meus produtos base, corretivo tal e de vez em quando até pó eu gosto de aplicar com ela eu acho que úmida e eu aplicando pó o pó adere melhor sabe, na pele então eu tô gostando muito eu até, tipo nunca tinha usado com produto em pó e aí eu falei quer saber eu vou testar porque eu já vi algumas blogueiras usando algumas pessoas usando e falei deixa eu ver aí eu entendi porque eles também gostam de usar com a esponjinha molhada aplicar pó tipo embaixo dos olhos porque adere super bem sabe então tipo assim fica mais difícil da maquiagem sair então eu tô simplesmente apaixonada aplico a base aplico o corretivo esse corretivo que eu acabei de mostrar pra vocês eu aplico com essa esponja e é tipo assim a combinação perfeita esponjinha úmida e esse corretivo fica tipo simplesmente incrível incrível é a melhor coisa do mundo e os últimos produtinhos desses 5 favoritos aleatórios que eu vim mostrar pra vocês mostrei no meu vídeo de pele como eu cuido da minha pele da minha rotina que são o serum esse aqui é o anti manchas e esse aqui que é o vino perfect chama esse aqui e o hidratante que tem textura em gel que é o vino source tá que ele é pra pele sensível acalma a pele e tal e esse aqui é anti manchas previne e reduz ruguinhas linhas tal e é bom também pra quem tem manchinha eu não tenho né mas tipo isso aqui dá uma iluminada na pele esse serum que juro faz muita diferença na maquiagem eu sinto diferença se vamos supor eu esqueço de passar o serum e faço a maquiagem e falo nossa faltou sabe então faz muita diferença e esse creminho aqui ele tem uma textura mais levinha e eu gosto disso pro rosto né e é pra pele sensível que é o meu caso acalma a pele é tipo maravilhoso mudou muito a minha pele depois que eu comecei a usar esses dois produtinhos aqui e agora eu não vivo sem e se você quer saber um pouquinho mais sobre eles eu falei no meu vídeo de rotina né de cuidados com a pele eu vou deixar aqui embaixo pra vocês pra quem quiser assistir pra quem ainda não viu porque é maravilhoso o caudalí é vida uma observação né é vida mas não é barato né então a gente tem que usar isso aqui como se fosse ouro as gotinhas assim ó bem bem pouquinho né porque a gente tem que economizar bom meus amores então esses foram os 5 produtinhos 5 coisas aleatórias que eu estou amando e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de clicar em gostei de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas redes sociais o meu instagram é barbara bov snapchat babibov babi com dois is e no facebook blog barbara bov um beijo e até amanhã tchau 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 tchau